Esses questionamentos que me levaram a procurar, tipo, esse outro universo. E aí, minha filha, depois que tirou a tampa do bagulho, foi, juro, aí eu fui fundo. E como que você tirou essa tampa, assim? Você leu muito, pesquisou muito sobre, ou você se encontrava com pessoas que gostavam? Tipo, de tudo um pouco. Eu amo aprender, eu amo pesquisar, eu amo ler, eu amo assistir vídeos e documentários sobre isso. Eu lembro que quando eu tinha uns 14 anos, eu acho, me indicaram um documentário sobre física quântica que se chama Quem Somos Nós. Vocês já assistiram? Não. Gente. Ai, eu pesquisei esse filme pra assistir esses dias. É muito bom, assiste, muito bom. E aí, depois disso, nossa... É que quando você assistir esse vídeo, você vai querer entender tudo. Ah, meu pai. Só que você não vai entender nada, porque física quântica... Não dá pra entender. Não, não dá. Tem que aceitar. E aí, é um monte de teoria, na verdade, né? É tudo tipo teoria, mas assim... Gente, é muito interessante, sabe? Muito. Então, foi depois desse documentário, que foi o seu primeiro contato, e na verdade, foi a física quântica que fez você ir atrás de tudo isso. Hoje em dia, eu acho que a física quântica tá muito atrelada à espiritualidade. O que eu sei que, tipo, a galera da física quântica não gosta muito, porque eles acham que não tem nada a ver. Mas assim, eu não sei... Bom, atrelaram um ao outro, então, quando você entra em um hoje em dia, automaticamente você já começa, tipo, a ver espiritualidade, sabe? Ver, tipo, coisinhas sobre, e aí... É porque é um... É tipo... Sabe Alice quando cai na toca do coelho? É tipo isso. Você vai seguindo um negócio e quando você vê, você já tá lá, tipo, há horas questionando coisas absurdas. Mas é muito interessante. Entendi. Não, e uma hora que você entrou, já era, né? Já era. Você quer saber do todo o resto. Não quer sair nunca mais. Você se encanta por esse universo. Muito interessante. Você indica, então, esse documentário pra quem quer começar a... Quem somos nós. Entrar nesse... Com certeza. Tem um outro também que se chama I Am, que é muito bom. E Heal também é muito bom. Que conta, tipo, como pessoas que tiveram traumas e machucados, ou câncer, ou um cara que... Acho que a primeira história é um cara que tava andando de bicicleta e um ônibus bateu nele e ele quebrou a coluna toda e ia ser paraplégico pro resto da vida. E ele fazia uma... Ai, meditação. Ele fazia uma meditação. E as minhas não é que meditar. Fazia uma meditação que ele, tipo, imaginava todo dia a coluna dele sendo reparada, umas coisas assim. E, gente, o cara tá perfeito hoje em dia. Ah, é uma história real. Não, é real, real. Então, é um... Esses três são documentários. É Quem Somos Nós, I Am e Heal. Esses três são. E esse Heal fala de como o corpo humano e a mente tem a capacidade de se curar sozinho. Tipo, não existe isso de você vai morrer. Não tem nada... Tipo, uma outra pessoa não pode determinar isso pra você, sabe? Entendi. É muito feio. Você acredita nisso também? Mil por cento. Mil por cento. Até porque eu conheço uma pessoa pessoalmente, a Noemi, que se curou de câncer. Ah, sim. Com uma meditação também. Tipo, uma coisa que ela fazia todo dia. Que ela se imaginava muito pequena. Todo dia antes de dormir, ela falou que ela se imaginava muito pequena. Entrando dentro da corrente sanguínea dela. Conversando com todos os órgãos dela. É tipo, é uma viagem muito maluca. Mas, assim, eu sei de fato que funcionou com ela. Mas ela era também muito ligada a isso? Muito. Ou ela, depois do câncer, né? Que ela começou a se conectar com isso? Eu acho que ela sempre foi meio conectada. Acho que ela sempre foi. A nossa cabeça é... É tudo, gente. Tipo, a sua cabeça também te adoece. Exato. Tipo, estresse, ansiedade demais, pensamento negativo. Tem uma mulher que se chama Lois Hayes. Vocês já ouviram falar dela? Não. Ela morreu, mas ela tem... Ela falava muito sobre afirmação. E como palavras, tipo, mudam a sua vida. E ela tem vários livros sobre afirmações positivas. E também conta várias histórias nesse livro sobre pessoas que se curaram de várias doenças com afirmações. E é assim também como você pode se adoecer, né? Uhum. Muito. Você tem algum ritualzinho, assim, de afirmações? Você pratica isso? Eu falo sozinha, né? Mas você fica afirmando coisas boas, tipo, pra acontecer ou coisas que já aconteceram? Como é que é? Ah, então, eu falo como se já tivesse acontecido. Tá. Tipo, muito obrigada por esse dia que já foi incrível quando eu acordo. Tipo, coisas assim, sabe? Ah, pro dia que vai vir ainda, você tá já falando que vai ser perfeito. Não, já foi. Já é. Entendi. E se não é? Se acontece alguma coisinha, como que você lida com isso? Depende da coisinha, né? Depende. Às vezes eu surto, às vezes eu... Como que é a Yasmin surtada? Ué, meu Deus do céu. Depende. Depende, depende. Não, porque tem gente, por exemplo, surta e, sei lá, chora. Eu tô com raiva ou choro? Nossa, eu tô com raiva ou choro. Eu quero ficar quieta, não quero ver ninguém. Eu falo, sai daqui. Eu choro bastante. Eu choro. De raiva também. Nossa, é muito ruim chorar de raiva, né? Quando chega nesse ponto que você chora, é horrível. Mas, eu não sei, eu tenho vários tipos de surto diferentes. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho